Oi pessoal, tudo bem? Vídeo de hoje com dicas de 7 perfumes nacionais e veganos. Tá se perguntando aí que negócio é esse de perfume vegano? Como assim perfume vegano? O que é isso? Se você não sabe, se você não tá entendendo muito bem, assista até o final que eu vou te contar. Bom, vamos lá. Aqui no blog e aqui no canal a gente sempre dá dicas e sempre fala sobre produtos que são cruelty free, que são vegan. Produtos que não são testados em animais e produtos que não tem ingredientes de origem animal na composição. Se você ainda não entende muito sobre isso, se você tá conversando agora ou nunca ouviu falar sobre isso, procura saber lá no blog, vou deixar o link aqui abaixo, tem várias dicas pra vocês e tem vários posts explicando sobre esse assunto. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso, que é cruelty free. Então se você tá chegando agora, eu acho legal você assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima. É bem legal pra você já começar a entender sobre o que a gente tá falando aqui. Pra gente conseguir ter alguns certos tipos de perfume, a gente precisa extrair o óleo de algum lugar, né? Na maioria das vezes são óleos de plantas, óleos de flores, óleos de tronco de árvores também. E em alguns casos, óleos de animais. Bom, referente aos animais, os óleos extraídos deles são óleos extraídos de glândulas. As glândulas que tem no seu corpo e são extraídos dessas glândulas óleos. Se você procurar sobre isso na internet, você vai logo dar de cara com o Viado Almiscareiro, que é o óleo de almisca. Que eu não sei se é assim que fala, mas eu acho que é almisca. Me corrijam aí se eu estiver errada, tá? Que é um dos nomes, assim, mais conhecidos que a gente vê por aí, escrito em perfumes, né? Hoje em dia as indústrias já conseguem fabricar fragrâncias similares a essa, só que sintéticas, né? Produzidas em laboratórios de formas sintéticas. Não vou entrar em detalhes porque eu não sou dessa área. Mas já conseguem produzir esses mesmos perfumes, mas sem utilizar o óleo do animal. Utiliza-se, então, a fragrância sintética. Mas, como tudo na vida tem exceções, né? A gente tem que sempre ficar de olho pra ver se realmente o produto que foi usado ali não é de origem animal. É porque, gente, você precisa mesmo ter um perfume que foi extraído de uma glândula, foi extraído de um animal. Não há necessidade disso, né? Eu acho que essa questão de sair bem perfumado e... Não precisa, né? Você causar o sofrimento pra um animal só porque você quer um perfume daquela fragrância. Não há necessidade, né? Então, graças a Deus, hoje a gente já tem versões dessas fragrâncias, só que sintéticas, né? Tão boas quanto, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, você não vai querer ter um perfume que saiu de um animal, né? Não dá, né? Só de pensar é até meio nojento, né? Imagina só, você passando em você. É um negócio que a minha coça tá esfregando o bicho no teu pescoço. Vem cá, bichinho. Esprega aqui. Então, por isso que é bom estar sempre de olho, sempre mandar uma pergunta, sempre pesquisar, pra você ter certeza que você não tá comprando um produto que causou sofrimento a um animal desnecessariamente, né? Porque perfume é desnecessário, né, gente? Você não precisa fazer isso pra ter um perfume, né? Então, fiquem de olho pra vocês não comprarem perfume errado. Bom, então é por isso que eu me referi a perfumes veganos, porque não tem nenhum ingrediente de origem animal na composição. Então, saiba que é possível ter ingrediente de origem animal na composição de um perfume. Por mais inacreditável que seja, é possível. Então, vamos lá pra nossa lista de sete perfumes nacionais e veganos, que também são por o TV. O post tá lá no blog, se você quiser, toda a lista de perfumes, as fotinhos dos perfumes estão todas lá. Tá aqui o link abaixo, é só você conferir, tá bom? O primeiro perfume que a gente pode colocar nessa lista é o da Corris. Ela é uma marca grega, tá? Não é uma marca nacional. Só que ela tem representantes aqui, você tem revendedoras. Se eu não me engano, eu não sei se na Sephora tem, mas eu acho que na Sephora, na Sephora Internacional tem. Mas eu não tenho certeza se na Sephora daqui tem. Mas é uma marca que, pelo que eu vi, não é tão difícil de ser encontrada. Já tá bem, há bastante tempo aqui. Então, eu acho que, pelo menos, na região onde eu moro, tem revendedoras, sabe? Dessa marca de perfumes. Essa marca é cruelty free, tá? E não tem nenhum ingrediente de origem animal na composição dos perfumes, tá bom? Então, tá liberado, tá ok, pode usar. Os preços variam, tá? Da Corris. Depende do tamanho do fresquinho, né? Depende do tamanho do produto. Tem de R$136, tem de R$19,90. Também tem por R$79,99. Tem vários preços, então depende muito do perfume, depende da embalagem. É só você conferir lá no site deles, no post. Tem todos os links, tudo direitinho, tá? O segundo perfume é da Yes Cosmetics. A Yes Cosmetics também, todos os perfumes deles não tem nenhum ingrediente de origem animal, tá? Eu enviei a pergunta, eles me responderam, graças a Deus. E eu até questionei algumas composições de alguns produtos lá, de alguns perfumes, porque citavam, né, notas de couro, notas de almíscara, exatamente o que a gente falou agora há pouco, né? Mas eles me garantiram que são fragrâncias sintéticas, né? Poderiam colocar escrito, né? Mas ok, tudo bem. Mas disseram que são fragrâncias sintéticas, que não são fragrâncias de origem animal. Ressaltando aqui que a Yes Cosmetics, ela tem um saque excelente, muito bom. Sempre que eu mando perguntas, eles me respondem. São muito atenciosos, ó. Estão de parabéns, realmente. Porque é difícil achar um saque que seja atencioso, que te dê atenção, sabe? Que se preocupe com você. E a Yes, ela sempre, sempre, sempre é super atenciosa, super legal. Estão de parabéns mesmo. Bom, em terceiro lugar, ela não é bem um perfume, mas ela pode ser utilizada como perfume, que é a água de colônia da Arte dos Aromas. Todos os produtos da marca são veganos, tá? Cru-tee-free e veganos. E tem várias fragrâncias, tá? Tem de lavanda, de água de rosas. O legal dessa água floral da Arte dos Aromas é que você pode usar de diversas formas. Você pode usar como tônico facial, você pode borrifar no ambiente também, pra perfumar o ambiente, né? Colocar no seu travesseiro, borrifar depois da maquiagem. Depois que você fizer a maquiagem, você pode dar uma borrifada também no rosto, né? Pra não ficar com aquela cara, assim, de muito... Se você precisa sair rápido, né? De muito maquiada. Também você pode usar como... Pra misturar argilas, pra poder passar no rosto também. Tem diversas funções. É uma compra, assim, muito boa, né? Porque você pode usar pra várias coisas. Bom, os preços variam entre R$25 e R$35. Depende da fragrância que você escolher. Mas é uma boa opção também. Em quarto lugar, a gente tem a Marrogani também, que é uma marca super conhecida, né? Que acho que todo mundo já ouviu falar também. E tem facilidade também. A gente tem um acesso fácil a ela também. Os perfumes não tem nenhum ingrediente de origem animal na composição. Eu acho que é uma opção bem legal também. Que tem perfumes de vários preços, né? É bem em conta. Tem diversas faixas de preço, né? Dependendo do perfume que você escolher. A gente tem preço de... Tem perfumes que custam R$129. Tem uns que custam R$78. Tem outros de R$69. As embalagens são muito bonitinhas também. E eu acho que você consegue encontrar revendedores também. E consegue comprar também pela internet. Então, é uma opção também legal. Quinto lugar, as colônias da Davene. Sim, Davene não tem nenhum ingrediente de origem animal nas colônias. Então, podem ficar felizes porque também é uma marca super acessível. Muito fácil de encontrar, né? Então, quando eu descobri também, eu fiquei bem feliz. E outra ressalva também para o saque da Davene. Que, gente, é... Olha, você conta nos dedos os saques que te respondem. E que são, assim, atenciosos. E a Davene foi uma dessas marcas, assim, que me impressionou. Que eu fiquei, poxa, muito feliz. Porque eles deram uma super atenção para a gente, sabe? Eu achei bem legal. E, inclusive, eu vou fazer um vídeo, tá? Sobre os produtos da Davene que não tem nenhum ingrediente de origem animal, tá bom? Porque a marca não é vegana. Mas ela tem muitos produtos que não tem nenhum ingrediente de origem animal na composição. Então, fica legal para a gente poder conversar sobre eles, né? A gente também dividiu um pouquinho essas dicas. Essas coisas, assim, que a gente descobre. É sempre bom contar, né? Então, esperem, esperem, aguardem que vai sair vídeo sobre a Davene. Em sexto lugar, a Contém um Grama. Eu não estou falando, colocando como top 1, top 2, quais são as melhores, não, tá? É só para poder numerar mesmo para vocês, de acordo com o que está lá no post do blog, tá bom? Que eu coloquei todos os numeradinhos lá, para vocês poderem... Para poder ficar mais fácil, para a gente poder falar aqui. Pois é, então, a Contém um Grama, na sua linha de perfumes também, nenhum perfume tem ingrediente de origem animal. Então, se você gosta da Contém um Grama, está procurando perfumes nacionais, pode investir na Contém um Grama. Tem fragrâncias muito, muito boas, muito cheirosas. Eu lembro de um que minha mãe usava há muito tempo atrás, que eu não sei agora qual era o número, não sei se era 25, acho que ainda está assim. São números, né? Os perfumes têm enumerações, né? Bom, então, o link também para o site lá da Contém um Grama também, está tudo lá no blog, tá? Mas Contém um Grama você sabe como é que é, né? Que é bem fácil de achar também. Em vários shoppings a gente encontra Contém um Grama, então, se você quer um perfume nacional, está aí uma ótima dica, bem fácil de achar também. Esse post está bem democrático, né? Esse vídeo aqui também está bem legal, né? Com várias dicas bacanas, várias dicas fáceis de achar. É isso que a gente gosta, né? De coisas assim, coisas que a gente pode sair ali rapidinho e encontrar, né? Pra gente facilitar um pouco a nossa vida, não dificultar muito, né? De vez em quando tem um vídeo, tem um post assim, né? Que facilita, né? Mas esperamos que em breve, que daqui a um tempo, seja fácil encontrar produtos assim, né? Que todos os produtos sejam assim, sem nenhum ingrediente origem animal, sem testes em animais, né? Vamos torcer para o mundo assim, né? E em sétimo lugar, a gente tem os perfumes da Febo. A Febo está numa discussão, tem gente que boicota, tem gente que não, porque ela foi comprada por uma empresa que vende, acho que na China, tá? Só que assim, eu sempre... Isso aí deu até um... Nossa, deu até um problema, porque eu lembro que eu acho que eu dei essa dica em algum desses grupos de Facebook e não era pra ter feito, né? Porque tinha essa dica da Febo. Eu prefiro assim, que a pessoa use a Febo do que ela use um perfume que seja testado em animal, sabe? Porque eu sei que a Febo não testa em animais e eu já entrei em contato com a Febo. Falei, olha, o que aconteceu, não sei o que, se eles foram comprados aí por uma empresa que vende na China, que testa em animais, isso não vai influenciar, né? Na conduta de vocês, na forma como que vocês agem, não testando animais e tal. É aquilo, né, gente? Eles disseram que não. Mas há quem prefira boicotar e eu entendo super, assim, completamente. Entendo que a pessoa tá certa. Sente na sua cabeça que ela fez uma coisa errada, que não é mais legal comprar produtos dela. Ok, a gente boicota. Só que aqui eu tenho que pensar em todo mundo, em quem tá começando, em quem já tá há muito tempo. Então, se eu falar assim, ah, não compre produto da Febo. Mas eu prefiro que a pessoa compre e use a Febo do que ela use uma marca que eu sei que é testada em animais, sabe? Que eu sei que tem ingrediente de origem animal. Então, isso é uma questão muito complicada, muito, assim, da pessoa, sabe? Porque a pessoa acha que tá fazendo o certo ou se tá fazendo errado. Eu acho que é uma questão muito pessoal. Então, se a gente for entrar nessa discussão, cada um vai ter um pensamento, cada um vai ter uma opinião e a gente nunca vai ter o certo ou o errado, né? Mas é claro que a gente fica chateado, fica triste, né? Porque, poxa, foi comprado por uma empresa que vende na China. Mas eu ainda assim continuo colocando ela nos posts do blog, continuo inserindo ela em todo o nosso conteúdo por achar, assim, que tem pessoas que não têm acesso a outros tipos de marcas e têm acesso à marca da Febo. Então, é uma questão muito complicada. Eu não gosto nem de ficar falando muito sobre isso porque sempre vai ter alguém aqui que vai falar, não, você tá errada, você não sei o que lá, você não pode fazer propaganda dela mais, sabe? Você não pode ficar influenciando as pessoas a comprarem. Eu não influencio, mas eu entrego a informação e a pessoa, ela vai analisar o que ela acha, se vale a pena, se é legal boicotar ou não. Então, tá aí os perfumes da Febo também, não tem nenhum ingrediente de origem animal na composição. Bom, por que quem disse Berenice, Eudora e Boticário não entraram nessa lista? Eu, lógico, eu mandei e-mail pra muitas empresas, pra muitas marcas de perfumes e essas três marcas, em especial, me responderam dizendo que não poderiam confirmar se os perfumes tinham ou não ingrediente de origem animal na composição. eles ainda estavam analisando junto com o pessoal que desenvolve os produtos, né? Quais são os ingredientes que têm origem, que têm ingrediente de origem animal ou não. Eles estavam fazendo ainda essa relação desses produtos, né? Então, eles não poderiam me informar quais são os produtos que têm ou não e não podem me dizer quais são os perfumes que têm ou não ingrediente de origem animal. Não poderiam me confirmar. Então, por esse motivo, nessa indecisão, eu não posso dizer pra vocês que a Eudora ou que a Boticário tá liberada, que vocês podem usar os perfumes porque eles não me passaram essa informação. Eles ainda não conseguiram me dizer quais são os que não têm... que são isentos, né? De origem animal e os que contêm ingredientes e insumos animais. Então, por isso que elas estão fora da lista, tá? Bom, então é isso. Sete perfumes nacionais, veganos e cruelty-free pra vocês. Espero que tenham gostado. Não deixem de compartilhar com os amigos, tá? Contem pra todo mundo. Tenham as informações lá no blog também, no post. Vou deixar aqui abaixo pra vocês, tá? As fotos dos perfumes também. Os links pra vocês entrarem também nos sites das marcas, tá? Então é isso. Não deixem de compartilhar com os amigos, tá bom? Deixem seus comentários aqui abaixo também se vocês têm alguma marca, se vocês conhecem alguma outra marca que não entrou na lista. Não deixem de curtir e compartilhar. A gente tem a nossa página no Facebook também se vocês quiserem entrar. Temos nas redes sociais também, Instagram, Twitter. Temos em tudo quanto é lugar, tá bom? É só vocês acharem a gente por lá. Então tá bom, gente. Um beijo enorme. Uma ótima semana pra vocês, tá bom? Um ótimo dia pra vocês. Que Deus abençoe muito. Não deixem de curtir esse vídeo e deixar seu comentário aqui abaixo, tá bom? Um beijo enorme e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!